E aí, salve, salve galera, Carlos Pisseguim na área pra mais um vídeo galera E hoje eu vou trazer pra vocês confiança e vitória, é isso aí galera, série B do Brasileirão aqui no canal Já deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, fica aí com a Gameplay, é nóis galera Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Ai que bonito Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Tá tudo pronto pra começar a partida A gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando Bola em jogo pra você, ligado na Globo Tá em jogo Tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Que passe E o impedimento foi marcado Você viu lá atrás aquele rapaz que tá com a toalha Quando o Bandeira marca o impedimento a favor, recebe aplauso Se for contra, já não é tão simpático assim Faz o lançamento pro campo de ataque Posição legal na observação do Bandeirinha Segurou, perdeu a bola Olha pra área Foi pro drible, conseguiu dominar Bola foi boa E a posição, legal Bateu pro gol É isso, ele não pensa muito Ele bate pro gol Nessa ele não foi tão excelente Eu falei no corpo a corpo No corpo a corpo ele resiste Mas na realidade ele é um jogador que não tem muita visão do jogo Mas de finalizar, finalizar duro mesmo Tentou tirar do goleiro e tirou demais do gol Bola saiu reta Não pegou o efeito que ele queria Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque Lançamento, bola bem lançada Aí tem que tomar cuidado Bateu a bola pro campo de ataque Pintou bolinha na tela Daqui a pouco tem mais gol pra você conferir Cruzamento feito pra dentro da grande área Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque E vem com perigo Não pegou bem na bola Reposição para a equipe Futebol na Globo Aqui é emoção Volkswagen É hora de comprar o que vale Carleto vai fazer o lançamento Meteu boa bola Olhou pra área Fez o cruzamento Bola perigosa Vai bater ou vai cruzar Tenta achar o caminho pra chegar Bateu pro gol E o árbitro Capita o fim da primeira etapa 0 a 0 o primeiro tempo Ninguém está vencendo O show do intervalo volta daqui a pouco E tem boas atrações pra você conferir Futebol na Globo Aqui é emoção Fala em jogo pra você Ligado na Globo Começou o segundo tempo Busca no meio Faz o lançamento longo Tenta a jogada Teve dificuldade ali no domínio Chegou apertando Bola lançada lá pro campo de ataque Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Vai chegar a bola limpa Tenta a jogada Botou na frente Botou bem na frente Aí tem que tomar cuidado Bateu pra frente A bola tá em jogo Chega com perigo Abriu pra receber Abriu pra receber Você decifra As fantasias Essa eu passo Eu vou pedir ajuda Dos internautas Certo Você já pode ir à página Do GloboSport.com Pra fazer a avaliação Dos jogadores em campo Bateu pra frente A bola tá em jogo Tem até espaço pra cruzar O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Você veja ali Que todos eles Todos tem condição De sair com a bola Avançar Finalizar São todos Todos eles Com bom toque de bola Só que ainda não conseguiram Embora a marcação Não seja individual Naquele setor Encontrar ali O melhor posicionamento Falta um pouquinho mais De movimentação De quem não tem a bola Falta dele Chega bem de ladrão Protegeu Tocou na direita Até dá pra chutar No gol Pode até riscar o chute Bateu pro gol E o árbitro apita Fim de jogo Bateu pro gol Bateu pro gol Fim de ali Bateu pro gol